O Hospital de Inocentes O papel em branco jamais é só o papel em branco. Falar disso é fácil, fácil, mas não o dizer. E é certo que a paz e na solidão mais profunda consumida é a vida, sem versos ou cheia dos poemas que ninguém do que és tu há de poder escrever nunca. Porque pode ficar um amor, uma sombra em ouvido. E mais que isso, há de ficar um modo de fazer-me dano até o fim e na noite um modo de afilar a pontaria para arruinar-me e perseguir-me através da esgotadora e muito estranha caçaria em que sou a arma ao mesmo tempo presa. Tchau. 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 Tchau.